Vamos, queridos amigos, voltamos no canal, voltamos agora com Dauntless, vamos lá mano, vamos fazer algumas gameplays aqui daora, vamos jogar um pouquinho de Dauntless, faz muito tempo que eu não jogo, tá? Teve várias atualizações, teve diversas atualizações no jogo, com personagens novos, com monstros novos, que inclusive parece que vai ter um dragão, ou se já não tem um dragão ainda no game, não sei, mas tá muito interessante, eu curti, tô gostando bastante, né? Eu já joguei um pouquinho, né, pra tentar, mais ou menos, tentar pegar a noção de novo do jogo, né, porque eu fiquei muito tempo sem jogar, então a gente vai jogar um pouco, eu vou ver algumas coisas que a gente precisa fazer, eu vou ver algumas missões, tem essa missão que eu preciso fazer, só que eu tô num nível muito baixo pra conseguir fazer ela, eu tenho 105 de poder de arma e de armadura eu tenho 100, e precisa de 375 de ataque e um tequinho ali que eu não lembro, que a gente viu agora, só que eu não vi direito. Então, a gente precisa evoluir bastante, tá? Essas armaduras, esse monstro que tá na capa, são alguns, né, dos novos que vão ter, que já tem, inclusive. Assim, eu acho que já tem, só que como faz tempo que eu não joguei, provavelmente eu não disponibilizei ainda nem o engrama da armadura ou dos monstros, porque ainda tô num nível muito baixo. Então, eu preciso terminar, eu preciso continuar fazendo as minhas missões, que inclusive uma delas é aquela lá, que na real só tem aquela pra eu poder liberar as outras, pra gente conseguir liberar esses novos monstros. Então, mano, vamos lá, vamos ralar, a gente vai fazer algumas coisas aí pra gente poder liberar e lutar, enfim. Ele trabalha com esquema de elementos também, tá? De vantagens, tá? Fogo, água, enfim, esses tipos de coisas, sabe? Luz, trevas. E eu tô com uma armadura, se eu não me engano, é de gelo, ou ela é nula. Não, eu acho que ela é nula, ela não tem vantagem nem desvantagem contra nenhuma outra, contra elemento algum, ou contra qualquer coisa, qualquer tipo de coisa. Ela não tem vantagem nem desvantagem. Essa missão, pelo que eu entendi, a gente tem que fazer algumas coisas, né? Vamos ter que... Opa, tem planador agora? Caraca, que da hora, tem planador, mano. Deixa eu ver. Nossa, que da hora, mano, tem planador agora. Nossa, eu não sabia, não sabia, tá vendo? Coisas novas. Gnasher, vamos contra o Gnasher, a gente tem que matar ele, se não me engano, a gente tem que matar ele, mais três. Ele já morreu. Eu entrei numa partida que já tava rolando. Ele já morreu, já morreu. A gente tem que matar mais alguns bichos, então. Porque pra esses que já estão aqui, pra eles vão ser de boa. Isso que é um negócio que eu também gostei, de certa forma eu gostei, que não é, por exemplo, que nem Monster Hunter, que você tem que fechar uma partida pra poder entrar. Tudo bem que se você tiver numa partida e mandar pedir de socorro, tudo bem que eles entram. Mas aqui você já pode entrar numa partida e fazer. Então, às vezes, algum grupo de pessoas que já tá finalizando os monstros pra finalizar a missão, você pode pegar um embalo e, tipo, pegar a ajuda deles e começar os seus, entendeu? Não sei se vocês entenderam. Você entra numa partida que já tá, normalmente, já tá funcionando. Isso é legal porque você não fica esperando muito tempo pra entrar em partida e poder jogar. E é mais rápido, entendeu? Acaba sendo mais frenético o jogo. Isso é bem, bem legal. Pelo menos eu acho, né? Pelo menos eu acho bem da hora. Isso é bem interessante também. Tá? E é isso, cara. Vamos lá. Eu tô com... Se não me engano, eu tô com o meu machado de luz daquele besourão lá que a gente mata e consegue ele. Eu tô com a minha skin. Minha skin, todo o meu equipamento é... Oxe, tem um baú aqui. Caraca! Ah, peraí que agora tem monstro, né? Agora tem bichos no campo. Aí, me soltei. Tem um baúzinho aqui. O que será que tem? Você tem sete chaves para... Ah, a gente ganha minério, exploração, ganha dinheiro. Ah, de boa, cara. Pelo que a gente vai até pelo mapa, né? Alguns baús desses. Mas enfim, enfim. Vamos lá. Eu tô com o meu machadinho. Meu esquema de armadura, ele tá... Caraca, ele tá bem das antigas ainda, tá? Tipo, quando lançou o Dauntless, eu comecei a jogar e zerei em, tipo, sei lá, uma semana. Nem isso. Acho que menos que isso. Eu zerei uma semana, menos. E fiz todos os monstros. Quando eu finalizei todos os monstros, eu dei uma parada. Aí eu dei uma desanimada porque eu não tinha mais monstros para fazer. Eu tinha feito todos já. Só que, né, eu não sabia. Eu fiquei sabendo recentemente que ele continuou. Então, tem várias outras coisas que lançaram, tá? Tem continuação. Tá tendo lançamento de monstros novos, skins novas. Tá tendo bastante coisa nova porque tá com aquela pegada de temporadas, né? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. A gente vai pegar e vai fazer, vai detonar. E, enfim, lembrando também, pra você que é novo no canal, não deixa de se inscrever no canal se você curte Downplay, se você curte jogos eletrônicos aí, gameplays. Se inscreve no canal, não deixa de se inscrever. Deixa o like no vídeo se você ainda não deixou o like. E é isso, meu parceiro. Só vamos. Felicidades. Caraca. Eu tenho uma coisa que eu também, uma pegada assim, meio difícil, assim, é porque eu esqueci o esquema de luta de cada monstro. Porque como faz tempo que eu não jogo, eu, assim, lembro o básico, né? Cortou a cauda, boa. Eu lembro mais ou menos o básico, tá? Mas tem muita coisa que eu não lembro, entendeu? Porque, assim, eu peguei o jogo no início, como eu falei, então não tinha nem, por exemplo, aquele coração que tem do lado ali do monstro. Nem tinha, pra gente ter mais ou menos uma noção de quando ele tá morrendo ou não, entendeu? Era só, tipo, você ir batendo até ele morrer, entendeu? Então não tinha muita coisa. Hoje já tem bastante, teve bastante atualização, então ele tá bem mais evoluído esse game. Nossa, eu vi um negócio ali, meio bugado, acho que algum... Alguma habilidade especial de algum personagem aí, que ele deu, tipo, um flash, um pra frente, assim, um dash pra frente. É bem diferentão. Aí, matamos, 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 matamos. Mesmo estando com o nível baixo, mano, assim, eu acho que eu jogo... Tô jogando bem, até. Não tô jogando tão mal, assim, não. Faz tempo que eu não jogo, mas eu acho que eu tô num nível legal, até. De... De... De game, né? De... De pegadas diferentes. Nossa, Deus subiu aqui no microfone, legal. Bom, vamos lá. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. O que é aquilo? Tem um... Será que é algum item, alguma coisa assim? Deixa eu dar uma olhada. Vamos chegar mais perto. Tem... Aqui também tem um baú. Ah... Aqui é pra recuperar... Ah, pra recuperar a vida, recuperar os... Consumíveis. Sumiu. Evento da ilha, surto de... Surto de... Tempo restante, um minuto. Espere outros slayers chegarem. Ah... Então, isso daqui eu já ouvi falar, mas a gente vai seguir viagem. Vamos dar uma pesquisada aí, vamos ver. Ó, tem essas coisas abrindo também. Provavelmente são os monstros que caem no mapa. Quando acontece isso, talvez... É... É isso mesmo. Ó lá, já saiu outro ali. Esses eventos da ilha, mano, pelo que eu vi, pelo que eu peguei, pelo que eu entendi, são locais que, em certo momento, vai vir um monte de monstro ali, entendeu? E, às vezes, ou quase sempre, não sei, vai vir um monstro novo. Tipo, totalmente novo aí, com relação aos que já tem. Acho que é mais ou menos. Eu sei que é um evento, é tipo um round. Vai vir uma pá de bicho, aqueles bichos mais simples, pequenos. E vai vir uns grandões. Pode vir dois, pode vir um. Enfim, eu não fiz ainda, então eu não tenho muita ideia de quantos vêm, entendeu? Se vem um ou mais. Eu sei que vem uns grandões aí, os berremotes aí, os berremutos. Os gigantões aí. Esse daqui, se não me engano, é um berremute, né? Que fala que é uns grandões. Ai, caramba, o negócio tá tenso. Tá tenso, tá tenso. Vamos seguindo. O time tá até que bom. Pensei que... Pensei que... É, eu que tô mais desatualizado, né? Falando dos outros. Não, mas a gente tá indo bem até. Tá tendo uma luta da hora. Boa. E eu nem usei meus itens de vida. Antes eu costumava... Oh, caraca. Eu costumava também não usar. Eu economizava o máximo possível de item de vida e de ressurreição, né? Pra eu me levantar sozinho. Pra não... Tipo, quando chegasse no crítico da partida, eu não ter que ficar... É... Precisando dos outros pra me levantar. Então eu fazia isso. Preferia fazer isso, né? Pra ficar mais de boa. Mas eu tô vendo aqui que o negócio vai ficar suave. Deixa eu ver. Ajustada... A gente tá quase matando esse daqui também. Se eu não me engano, tem que matar depois desse mais dois. Pra gente conseguir completar essa parte da missão, mano. Essa partezinha aqui. Que foi uma missão... Missão de campo mesmo, sabe? Missão lá do... É... Da nossa base lá que as pessoas pedem, sabe? Pra gente evoluir na partida ou ganhar algum item especial. Ops. Quase. É, eu tô pegando mais ou menos o jeito dos monstros já. Esse daqui é um que eu gostava bastante de lutar contra. Eu acho ele muito da hora. Aí. Ai, caraca. Tem a questão também dos comandos, das habilidades. E teve várias atualizações também, né, mano? Tipo... Eu consigo pegar... Ôi... Pega tão bem. Eu consigo pegar habilidades específicas em algumas armas, né? Eu consigo evoluir minha habilidade em certas armas pra eu ganhar mais habilidade com elas, né? Isso também é interessante, né? Deixa o jogo mais complexo. Isso torna o jogo mais complexo e fica mais interessante, né? Não fica tão simples. Você chega, luta contra o monstro, acabou e acabou o jogo, entendeu? Fica bem mais complexo. Você tem que pensar, você tem que sistematizar ali pra fazer um set de armadura bem da hora. Isso é bem legal. Isso é bem legalzão. Aí, tomou. Já era. Tomou uma só. E foi minha ainda, né? Logicamente, né? Porque, né? Que é outro nível, né, meu parceiro? Beleza, foi mais um. Deixa eu recuperar minha vida aqui. Vamos lá. Se não me engano, dá pra recuperar três vezes, né? A habilidade de marchada... Aí, a gente subiu. Mais 20 de poder, mais 20 de resistência. A gente ganha habilidades... Interessante, interessante. Interessante, muito interessante, mano. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui, ó. Tem um outro negócio de evento ali da ilha. Não sei se é ali que tá tendo um monstro agora. Vamos dar uma olhada. Que é aquilo que eu falei pra vocês lá da... Que aparecem os bichos. Enfim, vamos dar uma olhada nisso agora. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não, por enquanto. Tem uns bichinhos pequenininhos aqui. Esses bichos aqui pra atrapalhar. Acho que esses aqui são pra atrapalhar, né, o jogo. Ou, às vezes, pra ajudar. Caraca, que susto. Como eu falei, eu não sei. Ah, tá ali embaixo, ó. Caramba, apertei o botão errado. Ai, Deus. Já usi o meu ataque aqui de gelo. Aí, deixa eu avisar os meus amigos que eu estou aqui. Tem um bicho aqui. Saindo da área de combate. Beleza. Aí, eu acho que eu vou contrair ele em X1. Porque os outros, se eu não me engano, eles estão fazendo outras coisas também. Vamos dar uma olhada. Aí, esse daqui, eu lembro que era um bem chatinho de lutar contra. Ai. Vamos, vamos, vamos. Acho que esse daqui é só no combinho, a gente consegue tirar ele. Ai, meu. A gente consegue derrubar ele. No combo, eu acho que a gente consegue levar. Opa. É, eu acho que não também. Não sei. Vamos usar um negocinho de vida. Talvez. Isso. Já usei. Tenho três só. O bichinho ficou gelado, hein. Vamos, meu querido. Ele toma menos dano porque ele fez uma camada de gelo em volta da pele. Meu parceiro, toma essa daqui, ó. Acho que eu vou jogar machado. Vai. Não acredito, mano. Caraca. Eu estou jogando no Xbox One, para quem tem interesse em saber. Dá para ver que eu estou jogando, né. Tem o LBRB ali em cima. Enfim. Mas, nossa, eu peguei o analógico agora aqui e dei uma bugadinha. Eu mirei nele no finalzinho e virei para o lado sem querer. Ô, Jesus. Vamos, meus parceirinhos. Vaza todo mundo. Isso. Sai. Ai. Vem. Pode vir, meu querido. Vamos. Ele toma pouco dano porque ele também é de gelo, né. Eu estou dando ataque de gelo. Eu não posso fazer nada, né. O que eu tenho no momento é isso. A gente vai usando. Aê. Tomou. Tomou. A gente está tentando tirar a primeira... São o quê? São... É um quarto, né. A gente está tentando tirar um quarto da vida dele, por enquanto. E está difícil. Sozinho, né. Sozinho fica meio complicado. Vamos. 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 Aí, caiu. Acho que um quarto daqui a pouco sai. Mas eu estou jogando bem até, mano. Não estou jogando mal, não. Estou vendo aqui. Aê. A gente já conseguiu um quarto. Ele tem três quartos da vida dele só. Caiu. Vamos, vamos, vamos. Na cabeça provavelmente deve dar mais dano. Logicamente, né. Beleza. A gente está dando dano de... Está vendo que o nosso machado está brilhando? Estamos dando dano de elemento e de ataque físico, né. Quanto mais a gente usa esse machado, mais habilidade a gente consegue contrair com ele. Enfim, mano. A gente está upando aqui os negócios. Vamos, vamos. Eu acho interessante também que tem algumas outras armaduras que parecem ser armaduras divinas. Não sei. Parece meio divina. Tem umas asas, né. Parece meio algo com uma divindade, sabe. Negócio assim mais forte. Esses bichinhos aqui enchem o saco, hein. Esse daqui eu acho que explodia ou atirava coisa na gente. Não sei. Tomou. Certinho. Vem aqui, meu parceiro. Vamos. Aí, esse daqui já era. Eles explodem, né. É, eu acho que explode. Nossa, tem uma ligada ali que eu vi, hein. Tem uma ligadinha. Ah, não. Os bichos descendo. Ai, caramba. Pra me ajudar aqui, né, ninguém aparece. Mas, acho que eles estão fazendo outra missão. Ou se pá, eu estou sozinho. Deixa eu ver. Eu acho que eu estou sozinho. Por isso que eu estou sozinho. Tipo, na partida eu acho que quem estava já saiu. Haha, meu querido. Eu acho que é isso. Quem já estava aqui na nossa partida saiu. Se eu não me engano. Não tenho certeza ainda. Mas, vamos lá. Vamos continuar fazendo. A gente tem que fazer a missão. Vamos matar pelo menos esse daqui. Opa. Sai, sai, sai. Não me ataca, não. Sai daqui. Nossa senhora. Pô, machado é bom, hein. Caraca. Tem espada, espada longa, espada curta, essas coisas assim. Eu acho que eu não me dou tão bem assim, não. Machado assim, machadão. Eu acho que eu já pego. Eu tenho um jeito mais, sabe? Mais robusto, assim. O negócio é o curto já. Já fica mais legal. Já a pegada do jogo já fica mais diferente. Já consigo jogar melhor. Já tentei com as outras. As únicas armas... Aí, consegui. Matei. As únicas armas que eu não usei ainda foram as de soquinho. Não sei se vocês sabem quais são. São os que tem uns punhos. E as pistolas também eu não usei ainda. Não cheguei a usar. Eu vou fazer uns sets com ela de coisa, de ataque. Enfim, eu vou dar uma olhadinha. Fazer uns testes, né? Que como eu voltei a jogar agora, eu tô sem dinheiro. Tô sem item. Tô sem nada, né? Com as atualizações que tiveram, né? Os itens novos. Eu tô meio desatualizado. Então, eu preciso me atualizar em questão de dinheiro também. Porque eu acho que eu tenho pouco dinheiro. Não dá pra fazer muita coisa. Então, eu tenho que me atualizar em tudo isso. Aí, a gente consegue fazendo as coisas. Ó, eu vou pegar aquele gnaster ali. Porque o pessoalzinho lá embaixo, acho que já tá dando conta de outro. E, então, eu vou dar conta desse daqui. Porque eu já dei conta de um sozinho. Eu não consigo dar de outro sozinho, né? Vamos contra esse. E é mais frenético, né? O negócio aqui é rapidão. Tudo bem que eu acho que a vida dos bichos aqui são um pouco mais reduzidas, né? É um pouco mais reduzido. Porque são vários, né? E eles não mudam de campo que nem antes. Eu não sei se ainda tem essa mudança de campo. Porque antes, os monstros, quando começou pelo menos a temporada, quando começou o jogo, eles mudavam de território, né? Você encontrava ele em um território, você lutava contra ele. Ele forçava ele a mudar de território. E eu acho que ele mudava de território duas vezes antes de você conseguir matar ele. Porque, pra você ter mais ou menos uma noção de quando ele tava morrendo ou não. Por isso que agora tem a vidinha ali no canto, entendeu? Já mudou um pouco. Eu acho que não tem mais essa mudança de território. Então, eu acho que é mais frenético mesmo. Eles têm menos vida e você luta contra vários. Provavelmente é isso mesmo, né? Então, eu acho que, creio eu que seja isso. Mas, vamos ver, vamos ver. Vamos indo e a gente vai vendo aí. Aí, pronto. O bichão tá... Um. Ele tá... Já perdeu um teco da vida já. Tá tomando dano. Eu acho que, se não me engano, a armadura que eu tenho, ela é feita com a pele desse daqui que a gente tá lutando contra. Porque ele é neutro. Ele não tem nenhum tipo de elemento, entendeu? Ele não é gelo, não é fogo, não é nada. Então, aí, cortamos a cauda. Então, se não me engano, é com ele que a gente fez a armadura. Como eu falei faz tempo, então eu fico meio perdido. E lembrando também, se você é novo no canal e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Deixa o like no vídeo aí. Compartilha com seus amigos que curtem também. Downplays, curtem jogos com dinossauros, um RPG bem da hora. Deixa nos comentários aí se você tá gostando do jogo. Entra no primeiro link da descrição aqui do vídeo que tá o nosso grupo do Discord. Se você curte falar pelo Discord, trocar ideia pelo Discord, entra lá no... Pô, nossa, enrolei a língua legal agora. Entra na descrição do vídeo aqui, no primeiro link da descrição. Já dá um clique lá que você vai cair no nosso grupo do Discord. Eu aviso lá também quando tem vídeo novo, você recebe notificação lá em caso o YouTube não te notifique. Você recebe notificação lá que tem vídeo novo no canal, então você não perde, tá? E é isso aí, você me ajuda também, logicamente. Você me ajuda se você assistiu o vídeo todo, você consegue me ajudar bastante. É isso, meu parceiro. Vamos lá. Tomou. Peguei. Eu gosto de fazer isso daqui, mano. Quando o machado tá voltando, eu pego ele meio que no ar, sabe? Fica da hora. Vamos, vamos. Vamos que ele tá quase morrendo já. Eu vou tentar não deixar ele entrar no modo ultimate dele aí. Ah! Ih, morreu. Ele usou o negócio dele aí e acabou morrendo. Beleza, matamos mais um. Acho que falta mais um pra gente finalizar. Acho eu. Vamos pegar aqui e a gente vai lá ajudar os caras que estão lutando ali embaixo. Aí, subimos de nível de novo. A gente tá com o machado 3. Nível 3 de habilidade no machado. Acho que é isso. Vamos lá. Esses pontos aqui do lado que eu não entendo. 54 de 100. Eu não entendo. Aí, ó. Os caras tão ralando aqui pra matar um cara ali. O outro já caiu. Eu matei dois sozinho. Vocês têm noção, entendeu? Faz tempo que eu não jogo, só que, né? Não quer dizer nada. Eu ainda jogo bem, cara. Eu sou bom pra jogo de RPG. Não querendo me gabar, né? RPGzão assim, eu mando bem. Bom, meu parceiro. Opa! E os gráficos do jogo também mudaram bastante, mano. Lá nas primeiras... Quando lançou, eles eram... Eles não tinham nem textura, os monstros, mano. Os monstros não tinham nem textura direito. Eles eram bem cartunizados, sabe? Não sei se vocês entendem isso. Mas era da hora, mano. Eu gosto dessas pegadas de jogos, assim. De matar monstros e afins. Opa! Ai, caraca. Quase. Boa! Pega o machadão. Vou tentar ajudar o cara que caiu? Não sei. Não, acho que não. Deixa ele sair daqui de perto, porque ele tá muito perto do cara. Vamos, meu parceiro. Dá dano, dá dano. Dá dano. Toma! Toma! Aí, ative a habilidade do machado. Vamos! Vamos! Tá quase morrendo já. Eu tô desferindo aqui, meu... Aê, boa! Boa! Vai que ele tá quase morrendo já. Morreu? Não morreu ainda, não. Não sei que tinha morrido. Não morreu ainda, não. Aí, vamos na cabeça que dá mais dano. E tem essa porcentagem também do canto ali. 66%. Se eu não me engano, quando chegar a 100%, se bate 100%, aí, matou. Se bate 100%, não tem como levantar o amigo. Nossa, que da hora, ele usou... Será que foi um ataque isso? Nossa, ele, tipo, deu um Kamehameha ali, da hora. Diferentão, sabe? Sei lá. Não tem como levantar um amigo, se bate 100%. Isso também eu não me esqueci. Aí, a gente já completou a missão. Pelo que eu tô vendo, é, a gente já completou a missão. A gente já consegue voltar pra nós, pra... Hamsgate, Hamsgate, né? Hamsgate, ou Hamsgate. Sei lá. A gente já consegue voltar pra lá. Se eu não me engano, quando bate aquele 100% ali, a gente não consegue levantar o colega, né, mano? O amigo que tá jogando com a gente, a gente não consegue ajudar ele pra levantar, né? Aí, a gente tem que levantar sozinho com os nossos itens de cura. Ó lá. Retorne para Hamsgate. Retorne para Hamsgate. Missão completa. Beleza, mano? Vamos retornar pra Hamsgate aí, pra gente poder fazer outra missão. Vamos ver o que mais que a gente tem que fazer. Ó, o bichão lá no fundo. Vamos ver o que mais a gente tem pra fazer, né? Se tem mais algumas coisas pra gente liberar. Os nossos emoticons aqui, emoticons. Os nossos... Essas... Esses negocinhos aqui que a gente faz. Esqueci o nome. Eu tenho que atualizar também. Tá, tipo... Tem um que tá vazio. Tem outros aí que não tem nada. E são bem antigões, né? Sei lá. A gente precisa fazer uma atualização e atualizar. Pegar os novos aí. Pra gente poder tá usando, né, cara? A gente tem que é pra usar. Se tem, é pra usar, né? Tem que fazer esses utensílios aí pra gente usar, né, cara? Usar, fazer os negócios aí. Fazer funcionar tudo aí. E os caramba, os negócios a quatro aí, entendeu? É isso mesmo aí. Sem muita crise aí. É isso, mano. É isso. É isso, cara. É isso. Vamos lá. Bora, vamos jogar mais aí. Essas são as skins que eu tinha falado pra vocês. Se eu não me engano, é luz e trevas também. Deve ser uma pegada assim. Só que vocês conseguirem ver. Tem umas asas atrás, né? Então, eu acho que é algo mais poderoso, né? Não sei se é desse monstro aí que tá na tela que a gente tem que matar pra conseguir eles. Mas aí a gente vai evoluindo. Eu creio, espero que vocês curtam esse jogo, né? Porque eu tava querendo trazer mais pro canal. Eu tava querendo desenvolver mais o Dauntless aqui no canal. Porque é um jogo que eu gosto bastante. Como eu falei, eu parei de jogar só porque eu pensei que tinha parado. Eu pensei que era só aquilo mesmo da época. Mas eu recentemente eu vi que, né? Os negócios estão, tipo, tá evoluindo. Tá tendo mais monstro. Teve uma pegada diferente. A textura, a atualização. Teve várias atualizações. O jogo ficou mais interessante. Nossa, o bichão colorido ali. Então, eu pretendo trazer mais vídeos pro canal de Dauntless, né, mano? Pra gente ir conseguindo e destruindo os monstros mesmo. Tipo, progressão ali na história mesmo das missões. Pra gente ir fazendo as missões, evoluindo. Então, eu pretendo fazer isso pra gente se intensificar aqui. Dar uma agilizada, tá? Vamos ver o que a gente tem aqui pra gente pegar. Pelo que eu vi, tem algumas missões ali. Que a gente tem que conversar com algumas pessoas. Tem um ponto de interrogação lá em cima. Ó, retornar para Sheila. A Car... Car Slayer. Car... Farslayer, sei lá. Ih, voltei sem querer. Caraca. Peguei pro lado errado. E aí, meu parceiro? Tá bom? Ah, você? Vamos falar. Arcandrey. Ó, meu parceiro. Medo Primal. Mate um BR Multi Primal. Ile Impossível. Tá, já pegamos mais duas missões. Você, missão ou pra gente entregar a missão? Pra pegar a missão. Pegamos mais outra missão que a gente precisa. Nossa, depois eu preciso vir aqui e fabricar a granada. Porque eu tô sem nada. E às vezes ajuda, né? Isso daqui ele cria o quê? Ah, cria esses... Essas lâmpadas aí. Parecem lâmpadas, né? Sei lá. Tiozinho tá flutuando. De boa. Beleza. Vamos lá no ponto de interrogação. Opa. Vamos lá no ponto de interrogação que a gente tem. Porque pelo que tem, a gente tem que entregar a missão que a gente já fez agora. Acabamos de fazer a missão. A gente vai entregar pra gente receber a recompensa, né? E os caramba. Aí, boa. Vamos lá entregar pra dar tudo certo. Pra não dar nada errado, mano. Aí. Sheila. Não, sem problema, Sheila. Entregamos e ganhamos o quê? Ganhamos dinheiro. Ah, que boa, mano. Ganhando dinheiro tá bem também. Recompensa. Entregar pele. Ganhamos mais dinheiro. Mais...